Não é de hoje que o mundo está mudando cada vez mais rápido. Vivemos numa era onde o que é novo agora pode se tornar obsoleto amanhã. Uma era onde as grandes transformações acontecem a mais de 100 mil cabaites por segundo, mesmo quando estamos off. As mudanças climáticas estão aumentando, e prever o futuro ficou quase tão incerto quanto tentar adivinhar. O trânsito está caótico, e chegar primeiro virou mais importante que chegarmos juntos. Não existe mais diálogo. Buzinar virou mais importante que falar. Estamos compartilhando individualidade ao invés de solidariedade. Vivemos uma era onde 24 horas é pouco para respondermos todos os e-mails que recebemos. Nossas redes sociais e nossos amigos agora são virtuais. Antes vivíamos conectados à terra, ao mato, ao vento, à água, ou simplesmente às coisas que nos fazem bem. Agora, apenas estamos conectados à internet. Será que é essa a evolução da humanidade? Aquilo que vai nos levar adiante? On ou off? O que devemos ser? De que lado devemos estar? Pedir licença, por favor, falar obrigado, você primeiro e desculpe, é off. Dizer olá ou às vezes não dizer nada, é on. Prazer em reunir amigos, juntar a turma e compartilhar experiências, é off. Enviar mensagens prontas e curtir fotos de desconhecidos, é on. Jogar bola, andar de skate, conhecer pessoas, se aventurar, é off. Viver o tempo todo dentro do escritório e não sair do quarto, on ou off? De que lado você está? Esta é uma das poucas respostas que você não vai encontrar. É preciso parar para pensar. Afinal, é muito difícil saber como vai ser o futuro quando você não tem a menor ideia do que está acontecendo no presente. É hora de reiniciar o seu jeito de olhar o mundo. Que o mundo pode ser igual, mas diferente. Não adianta você querer a sustentabilidade sem ser sustentável. De que lado você está? O consumo inconsciente pode ser evitado? O que você tem de mais, muitos ainda nem conhecem. O desperdício deve ser combatido. O colapso econômico do planeta não se resolve com a elevação das suas compras. Mas talvez com o retorno às suas origens. Humildes, sinceras, despretenciosas, colaborativas e autoprodutivas. On ou off? De que lado você está? Está passando a hora de se ligar. Plante o bem para colher o bem. Onde se planta, tem vida. Temos que ficar com o planeta e respirar o mesmo ar. Temos que deixar filhos melhores para que tenhamos netos melhores. Sustentabilidade é isso. Saber se desligar na hora certa e respeitar o meio ambiente. Viver em comunidade e para a comunidade. As melhores ideias do mundo são as melhores ideias para o mundo. Lembre-se, não existem flores sem sementes. O mundo está ficando carente de gentileza. A intolerância está gerando intolerância. Somos capazes de reclamar uns dos outros, mas não somos capazes de responder uma indelicadeza com um sorriso. Se não mudarmos, o mundo não muda. On ou off? De que lado você está? O mundo está mudando muito rápido. Ou corremos agora ou iremos correr atrás. Conecte-se ao novo futuro para o planeta. Nunca deixe que ele desligue.